Oi gente, isso aqui é a outra. A diferença das duas é que essa é mais magrinha, a outra é mais gordinha. Não tem nome ainda não, a gente vai escolher o nome. Só o machinho que tem nome. Vamos dar remedinho para ela também. Engole, princesa. Tá com fome? Deixa eu ver se engoliu mesmo, né? Porque a outra tinha ficado gelada. Engoliu. Engoliu, que esperta! Ela toma o remédio. É bom observar que as vezes fica na lateral, né? Aí é bom sempre ver se engoliu mesmo. Aí, ó. Certinho. Isso, né? Princesa. É assim, a gente tem que escolher um nome para princesa. Ela é toda, toda. Ela também tem mancha no peito, princesa tem. A princesa tem, mas tá no peito. Princesinha. Tá bonitinho, gente. Tá bonitinho, gente. Olha que bebê lindo. Tá tchau pro pessoal. Tchau. 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 Tchau.